Eu falo galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês o mais um videão aqui, mano, de viagens aqui no The Crew E vocês tá ligado que eu curto bastante esse tipo de jeito de fazer vídeo, tá ligado? Então já deixa o like aí, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo Porque hoje nós estamos aqui com o MV Gusta de mil cilindradas, mano, a bicha é gostosa demais Vou dar um liga pra vocês aqui, pra vocês verem a criança, ó, se liga só E a gente vai ali, mano, num autódromo chamado Laguna Seca, pra quem não conhece É um dos autódromos aí famosos do Gran Turismo, do Forza Motorsport E vamos lá então de rolê, tá ligado? E vamos acelerar, mano, vamos acelerar porque o rolê é doido Então, eita, já deixa seu joinha porque tá na chuva, tá ligado? E o bagulho vai ser doido, mano, vambora Se eu parar de falar aí, mano, é porque nós estamos a 250 km por hora numa mão única, tá ligado? Então, vambora E aí Tchau, tchau. Quase que eu matei o cara ali, viado. Vamos ver se nós chegamos lá o mais rápido possível. Hoje o bom é que a estrada tá boa, velho. Então tá suave, tá ligado? Vamos embora. Que vista, né, mano? Fazendo curva a 180, poucas. Tchau. Tchau. A chuva parou. A gente vai parar aqui porque eu perdi no GPS. Pera aí. Me perdi no GPS, meus irmãos. É, vou ter que dar a volta aqui, tá ligado? O bom é que a gente parou pra ver como é que tá aqui a moto e tal. Mano, que rolê maneiro, velho. Vou puxar um cabral aqui. A gente tem que virar aqui, ó. Temos a 8 quilômetros só. Vamos ver se eu puxo um cabralzinho aqui, ó. Ela é pesada, pai. Ui, quase que eu fui. Quase que eu fui. Mas vamos embora. Acelera, papai. Temos 8 km pra chegar. Vamos ver se eu consigo dar um top speed aqui agora. Eita. Eu até agora acho que eu não coloquei 300 nela, não, hein. Deixa eu dar a minha volta aqui. Deixa eu dar a minha volta aqui. É um cara muito doido ali. Ô, velho. Eu amo essas viagens no The Crew, mano. Sério. Olha essa subidinha, mano. Olha essa subidinha, mano. Fora. Estamos chegando, hein. Estamos chegando. Ô, mano. Eu andei, tipo, 4 minutos e andei quase 26 quilômetros, tá ligado? Pra quem não sabe, os quilômetros aqui são reais, tá ligado? Então, se tem 2 quilômetros ali, falta 2 quilômetros mesmo. Não que o mapa seja na forma real, mas que a quilômetragem é verdadeira. Então, assim, mano. Você fazendo 28 quilômetros em 4 minutos, mano. É muita velô, velho. Muita velô. Olha. Chegamos em Laguna Seca. Eu vou ter que quebrar isso aqui mesmo? Sério? Pra quem não conhece essa pista, mano, é uma das pistas mais daoras que tem, mano. Olha, você liga só. Eu vou dar um... Fazer um track day nela aqui pra ver se eu consigo. Vamos lá. Sem bater, hein. Sem bater. Vamos lá. Track day na Laguna Seca. Essa curvinha dela aqui embaixo aqui é famosa. Olha a descidona. Ah, essa descida aqui já foi mais cabulosa, tá? Ah, moleque! Se liga. Mano, muito da hora, velho. Muito da hora a Laguna. Olha lá, ó. Essa aqui que é o nome, ó. Mazda... Pera aí, deixa eu dar uma empinada. Não dá pra ver. Mazda Speedway Laguna Seca. Olha, tem um cara de McLaren P1 aqui, vem parado aqui de quebrada. Vamos ver se a gente tem algum ponto turístico aqui pertinho, mano. Pra gente dar uma acelerada, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Será que por aqui, por Laguna Seca, eu consigo chegar em Vegas, mano? Mas Vegas tá longe, hein? Nossa, Vegas tá longe, tá longe, tá longe. Kings Canyon. Aqui, mano, tinha como dar pra ver também o pé grande, mano. Tem uma parte aqui perto que dá pra ver o pé grande. Pra quem não sabe, tem um vídeo aí, tá ligado? Da gente indo pro pé grande. Mano, já que a gente tá aqui no meio do caminho, eu vou tentar chegar até São Francisco. Naquela ponte famosa que eu esqueci o nome, tá? Vamos tentar aqui definir rota. Beleza. Quantos quilômetros por hora... Quantos quilômetros faltam pra gente chegar lá? 18km. Quanto aí, mano? 18km, hein? No pau quebrando, pai. Chutando. Vamos ver se a gente chega lá. Fazendo curva a 130. É isso aí. Vamos lá. Véi, a CMV Augusta tá muito na mão, mano. Cê tá doido. Oh, e hoje eu não encostei em nada, hein? Até agora, mano. É porque o Roy não tá aqui. Porque quando o Roy tá, mano, ele faz eu bater em tudo. É porque o Roy tá lá. O Roy tá lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Chutado. 290. Agora, trezentão. Nossa Passou um cara aí Já ficou pra trás Passou um cara aí Vamos lá. Mano, eu não acredito, velho, que a gente chegou aqui em tipo... Nossa, mano, foi 5 minutos, viado. Mas também andando na velô que nós estamos. 331 ali, eu bati agora. Bati, mano, no finalzinho do vídeo, mano. Ah, sério isso, velho? Poxa. Achei que eu ia ficar sem bater nenhuma vez, mano. Deu uma batidinha de leve. Aquela batidinha de leve que nada, nada matava a gente, né? Olha eu, como é que eu passo aqui em São Francisco. Bora. Acelerado, pai. Tô com pressa. Vai. Nossa senhora, o cara passando na lateral ali, falei, ferrou. Aí, ó, Golden Gate. Golden Gate. Estamos aqui na uma das mais famosas. Olha como é que passa. Vai, meu filho. Espia pra tu ver. Aí, toma ali. É só corredorzinho. Ó, já ganhei alguma coisa ali. Só corredorzinho, ó. Ó, ó. Ah, moleque. Vambora, mano. Chegamos, então, na Golden Gate, mano. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo, assim, bem na velô mesmo. E aí, o que vocês acharam da motoca? O que vocês acharam da pilotagem? De 0 a 10. Coloca aí, tá? Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Fui. E aí, o que vocês acharam da motoca? E aí, o que vocês acharam?